Olá amores, a paz do Senhor a todos, tá? A gente hoje tá aqui pra mais um vídeo no canal e como já viram aí no título do vídeo, vamos ter mais uma mesinha posta e mais uma mesinha posta aí natalina de inspirações pra você fazer aí na casa de vocês, pra família de vocês. Hoje vai ser pra um café da tarde, mas que você pode ser pra um chá da tarde, pra um café da manhã, vai muito do horário que você tá vendo o vídeo e do que você quer trazer pra sua família, tá certo? É uma mesa de inspirações com comidinhas que eu tenho na minha casa e é o que eu vou servir pro café da tarde, mas aí você pega a inspiração da mesa e aí já serve aquela comidinha, aquele lanchinho que você tem aí na sua casa, tá certo? E lembrando que é, gente, uma collab aqui com as minhas amigas, né, aqui do YouTube, amigas que Deus me deu pra vida, que são a Mari do canal Dicas e Delícias da Mari, vou deixar a foto do canal dela passando aqui, e também a Luciana do canal Luciana Silva, então essas duas abençoadas aí vai tá em parceria comigo e peço a vocês com muito carinho que assim que terminar esse vídeo, clica no link que eu vou deixar fixo abaixo e vai conferir a mesinha delas também, tenho certeza que vocês vão amar e vai ter aí mais opções ainda pra você tá se inspirando e montar aquelas mesinhas que a gente ama, criar aqueles momentos em família, tá, gente? Então é isso, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o que vou tá usando, inclusive, tá, quero deixar um recadinho aqui pra uma inscrita do canal que tá sempre vindo aqui, tô amando ler os comentários de todos, por isso que eu gosto muito que vocês comentem aqui pra eu saber o que vocês estão gostando, o que é que eu posso melhorar, deixar sugestões, que a Daniela Souza, ela sugeriu uma mesa natalina com trilho de mesa, então Dani, não se preocupe, que nesses dias aí eu vou tá trazendo uma opção com trilho de mesa também, tá? com várias dicas pra você fazer com o que você tem na sua casa, então já fica antenado aqui, inclusive, já deixa aquele like aí no início pra fortalecer aqui o canal, tá certo? É super importante, o YouTube vai entender que vocês estão gostando e aí vai recomendar pra aquelas donas de casa que de repente tá procurando uma mesinha posta simples, né? Enfim, deixa esse like, é super importante, mas também deixa um comentário pra mim. Se é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e sem mais falação, Viviane, vamos lá mostrar as peças e vamos de mesa posta. Cheiro! Pronto, amores, acabei de bater aqui um bolinho de trigo, ó, já tá bem batidinho aqui, como eu não vou fazer passo a passo, já vou colocar aqui na forma que tá já untada com farinha de trigo e margarina, o forno já tá ali pré-aquecendo a 180 graus e vou deixar esse bolo no forno mais ou menos aí, gente, por uns 25 a 30 minutos, dependendo da temperatura do seu forno, tá? Agora eu vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Pronto, amores, com o forno pré-aquecido, agora eu vou colocar o meu bolinho aqui e já estreando a minha luva, gente, olha só que é a minha luva que mostrei no vídeo anterior de comprinhas, pra quem não conferiu, vou deixar a foto aqui da capa do vídeo e o link fixo no primeiro comentário, tá bem bacana, várias compras maravilhosas. Agora eu vou fechar aqui o forno e vou deixar mais ou menos de 25 a 30 minutos, como eu falei. Amores, e olha como tá ficando o nosso bolo, gente, bem fofinho, certo? Já cresceu bastante ali, vou deixar mais um pouquinho, mas ele fica fofíssimo, gente, fica muito fofinho, uma delícia pra comer aí, tomando aquele cafezinho maravilhoso. Pronto, amores, e o bolo já tá perfeito, tá? Já peguei, já furei ele aqui, mas vou mostrar pra vocês. Deixa eu só furar aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá maravilhoso de pronto! Olha só isso! Pronto, amores, e aqui também já coloquei uns pãezinhos de queijo, aproveita que o forno tá quente, pra colocar ali no forno. Pronto, amores, agora mesa limpa, itens escolhidos, vou falar pra vocês o que foi que eu escolhi, qual é a proposta de hoje, certo? Escolhi esses lugares americanos aqui, lindíssimo, que estão em vídeos de comprinhas aqui, tá, gente? Faz um tour, se você ainda não conferiu, como eu já tinha falado, vou deixar o link fixo no primeiro comentário do vídeo de comprinhas. Esse aí foi em outro vídeo, então, só fazendo um tour mesmo, porque eu não vou lembrar qual foi agora, certo? Mas é um lugar americano lindíssimo, da coleção 2022, Natal, da Casa Riachuelo. E aí, gente, como é coleção passada, sempre está em promoção, e eu acabei aproveitando, comprei, tá, gente? Eu tinha um kit aí com quatro, né? Cada kit vem com dois, comprei dois kits, e vou usar três hoje, porque vai ser só pra mim, maridão e raíça. Isso aqui é uma cartinha para Papai Noel, e aqui é o selo. Olha que lindo, gente! Esse pinheiro aqui, essa árvore, toda cheia de glitter aqui, ó, gente, todo dourado aqui, esses detalhes do selo. E aqui, pra carta aqui, é uma carta para Papai Noel. Olha que lindo, gente, com esses detalhes aqui na borda, imitando a bengalinha assim, a bengala, né? Do Papai Noel. Lindo, 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 lindo. E é um begezinho, não é branco, certo? Aí vou usar pra combinar, pra trazer mais uma cor, as taças no vermelho, porque vai combinar aqui com esses detalhes. Os guardanapos também vou usar esses vermelhos, e o porta guardanapo vou usar esses de pinheiro, que foi eu mesma que fiz, tá, gente? É do ano passado. E aí foi da minha árvore, colei aqui, e vou reaproveitando até enquanto dá, tá, gente? Dá pra usar por muito tempo. Então vou usar esses três aqui, porque combina na questão aqui do pinheiro também. Então vai ser esses três guardanapos vermelhos. Vou usar essas pinhas na decoração, que foi minha amiga Lady que mandou pra mim lá de São Paulo, tenho várias. Os pratinhos de sobremesa, esses daqui, esses já são dessa coleção desse ano, da Casa Riachuelo. E aí eu me encantei, inclusive, coloquei até aqui na comunidade, e a maioria gostou desse e optei por comprar esse, tá, gente? Através aí, né, da opinião de vocês. Então como a maioria se decidiu por ele, e eu também gostei bastante, tá, gente? Olha só que lindo. Ele é um off-white, tem essa borda aqui bem linda, com esse pinheiro, o Papai Noel colocando aqui, né, a fita, os presentinhos, ele tá aqui em cima desse banco. Muito lindo esse pratinho de sobremesa. E aí as xícaras vão ser essas daqui da linha Wolf, da coleção Borboleta, transparente, certo, com os pinhezinhos. E aqui essas colheres lindas, que eu mostrei no último vídeo de comprinhas, que foi da Shen, pra gente tá colocando leite e pó no café, porque meu café já é adoçado, e aí a gente vai tá usando. Por enquanto, o que tá na mente, não vai ter necessidade de usar aí o garfo, nem a faca. Se por um acaso precisar, no decorrer do vídeo vocês vão vendo, mas agora vamos montar a mesa. Antes de montar, vou desenformar ali o bolo pra vocês verem. Aqui tá esse pinheirozinho que eu vou colocar no centro, e depois eu vejo onde eu vou colocar. Vamos lá, gente, ver como vai ficar essa mesa aqui de hoje. Pronto, amores. E aqui tá o bolinho, ó, já tá bem soltinho. Vou virar aqui mesmo na mão, pra não ter que sujar outro prato. Tá bem quente ainda, mas dá pra desenformar, porque eu quero fazer tudo pra mostrar pra vocês. Mas olha isso, gente, esse bolo fica muito fofo. Minha mão tá limpa, porque eu tô cuidando aqui das coisas, né, gente? Então sempre a mão tá limpa. Olha só isso. Olha isso, Brasil. Que coisa massa fofa. Agora eu vou colocar aqui nessa boleira. Olha só, gente, que lindo que ficou esse bolo. Muito fofinho. É isso. Agora vamos montar a mesa pra ir trazendo o restante. Os pão de queijo tá ali no forno. Vou fazer um suco de abacaxi e uns rapidez, uns biscoitinho. Tudo muito simples, mas aquele lanchinho que a gente ama, aquele cafezinho da tarde, barra janta, sabe? É ele mesmo. Olha como desenformou bem. Tá vendo, gente? Desenforma bem. É um bolo bem gostoso pra aquele cafezinho mesmo, tá? Gosto de mostrar tudo pra vocês. Detalhe, tá? Ressal, mulher. Bora lá, amores. Começar a montar a nossa mesa. Já afastei as coisas pra lá pra deixar os lugares americanos no ângulo que eu quero. Então vou começar posicionando aqui de acordo com cada cadeira. E no final do vídeo, como eu sempre falo, no final da montagem da mesa, você vai vendo que precisa ser mudado ou não, certo? Vou colocar um do lado do outro e depois eu vou ajustando do meu jeitinho, certo? Então tá aqui um do ladinho do outro. Esse aqui eu vou colocar assim. Lembrando que tem desenho, tem uma escrita. Então sempre deixar voltado o desenho principal, a escrita que tiver, enfim, de frente pra quem tá sentado, certo? No meu caso, eu vou deixar assim. Eu vou colocar pra cá, ó. E nesse momento aqui, por enquanto, vai ficar esse pinheiro pequenininho. Não, espera aí, gente. Já que o bolo tá pronto, eu vou colocar logo ele aqui, mas vamos colocar os pratos pra vocês já ir vendo como que vai ficando, certo? Deixa eu ajustar a câmera aqui. Pronto, amores. Ajustei assim pra ver se vocês verem melhor aí no vídeo, certo? Como eu falei, o prato, o lugar americano, tudo que tem estampa é sempre voltado pra quem tá sentado. Então eu vou posicionar aqui pra mim. O prato, eu coloco um pouco mais pra frente porque a pessoa não precisa estar se inclinando tanto em cima do prato quando for se alimentar. Aqui da mesma forma. Pega pela borda pra não ficar marca de dedo, fica mais higiênico também. E já deixa pra mim nos comentários se vocês já montaram alguma coisinha aí na casa de vocês, pra família de vocês. Agora eu vou colocando as tacinhas do lado direito onde eu quero que fique, que é o lugar correto. E aqui, mais pra frente, eu já posiciono aqui os pires pra ir colocando a nossa xícara porque o prato tem estampa então eu não vou colocar a xícara em cima do prato pra não tirar aquela beleza da estampa do prato de sobremesa. E aqui já vou colocando também as minhas xícaras do lado direito com a alcinha ou a asinha como você chamar aí pro seu lado direito, certo? Então eu vou posicionando aqui e já vai dando aquela vida pra mesa, né gente? Vai ficando a coisa mais linda. E aí se torna aquele momento especial, prazeroso a mesa. Aqui os lugares americanos estão novos, então tá um pouquinho assim meio durinho, engomado mesmo, mas depois ele vai se adaptando, certo? Inclusive eu até passei, mas mesmo assim ele ainda tá com as pontinhas assim arrebitando, mas não tem problema não. depois ele vai se ajustando, ele vai chegar lá. Agora eu vou colocar aqui o guardanapo, certo? Vou fazer aquele triângulo que eu sempre faço, normal, bem básico. Ó, vou fazer um triângulo, vou encontrar uma ponta com a outra aqui e depois já venho com o meu porta guardanapo de pinhe, de pinha. Olha só como vai ficando lindo. E aqui quando você for colocado o prato, você ajusta aí, mas olha que lindo. E aí eu coloco ele do meu lado esquerdo porque o prato tem estampa e eu quero que ela fique bem visível. E aqui está o guardanapo, certo? Vou colocar a minha colherzinha aqui, ó, do lado de cada xícara. Como ela pode ser uma colher para ser usada na sobremesa também, vai do gosto. Ela tem um cabinho mais elevado, mas eu vou usar ela aqui na minha xícara mesmo, tá? Do ladinho aqui para mexer esse leite em pó maravilhoso que a gente ama no café. Feito isso, vou pegar o meu bolo, vou colocar ele logo aqui, olha só que vai ficando lindo, já que ele já está pronto, está bem quentinho, vou deixar ele aqui. E agora eu vou colocar umas minhas aqui nas laterais só para decorar e depois eu vou ver o toque final, vocês vão vendo aqui no vídeo, certo? Enquanto eu vou trazendo as comidinhas. Gosto de fazer esse ângulo aqui para deixar as laterais livres para estar servindo o nosso café da tarde. E aqui vou colocar os outros guardanapos, vou ver onde eu vou colocar essa tábua, se vou usar e aí já já vocês veem, tá? Já já virou a câmera para mostrar para vocês. Pronto, amores, por aqui os pães de queijo também já está bom, vou desligar aqui e a água do café aqui também já está boa, vou passar o café agora para fazer o suco aí de abacaxi. Cafézinho maravilhoso, hein, gente? Esse café fresquinho, meu Deus, chega a dar aquele prazer de sentar à mesa, jogar aquela prosa fora, ô, maravilha! Minha amiga Leide, saudades! Gente, é bom demais a gente sentar à mesa com as pessoas que a gente ama que nos faz bem, né? Muito bom! Pronto, amores, aqui já está o abacaxi, na verdade, eu lavo bem o abacaxi, descasco, congelo as cascas, tá, gente? Para depois fazer o suco e a fruta mesmo em si, a polpa, eu corto em rodelas e a gente come como sobremesa. Então, me conta aqui nos comentários se vocês também fazem o suco com a casca do abacaxi ou só faz com a polpa da fruta mesmo. Eu gosto bastante, gosto de colocar folhas de hortelã, mas estou sem. Mas quando eu faço com hortelã, eu tenho que fazer, sabe, gente? Separar de uma parte porque a raíssa não gosta com hortelã, então eu faço só para mim, mas como eu estou sem hortelã, eu vou fazer só o suco aqui, tá? Então agora eu vou bater, vou peneirar, deixar na geladeira enquanto vou terminando porque eu já tinha esquecido, mas ainda vou fazer uns rapidez aqui. Pronto, amores, suco batido, vou peneirar e levo para a geladeira. Coloquei ali o suco na geladeira, agora eu vou fazer o rapidez. Vou fazer de atum, para mim, vou fazer dois de atum, aqui tem cenoura ralada, tem uva passa, tem o dente de alho, gente, tem orégano, maçã, eu gosto de colocar maçã ralada, então vai muito do gosto de vocês, dá para fazer sanduíche também, fica muito gostoso. Então vou fazer dois para mim e um para raíssa de queijo mussarela com orégano porque ela não gosta de atum, mas é isso, gente, vamos lá. Aqui a frigideira já está pré-aquecendo, certo? Já coloquei aqui o rapidez, viro o lado, sabe? Esquento de um lado, viro, esquento do outro, coloco aqui o recheio, fecho, dou uma seladinha dos dois lados e aí já está pronto. Não vou fazer o passo a passo dessa vez porque já tem muitos vídeos aqui eu sempre mostrando como que eu faço o rapidez, dá para você ousar aí nos recheios, seja nos salgados ou nos doces, vai muito aí do que você gosta, tá? Mas é isso, gente, agora eu vou colocar aqui, vou preparar e já mostro para vocês para a gente levar tudo isso para a nossa mesinha de hoje. Amores, não consigo ficar sem mostrar para vocês, coloquei aqui o recheio, tá vendo? E agora eu venho aqui só fechando, ó, tá vendo? Como se fosse uma tapioca mesmo. Fecho, dou aquela seladinha nas pontas, aí pego, com a mão só é difícil, devia ter colocado o celular no tripé, né? Mas vamos se virar com o que a gente tem. Aí fecho aqui, dou outra selada e aí já está pronto e agora eu vou fazer o restante. Pronto, amores, e por aqui já está ficando assim, olha que lindeza, gente, muito linda está essa mesa, tá? Espero que vocês também estejam gostando, eu faço com muito amor, com muito carinho, como eu sempre falo, é para minha família? É, mas é também muito especial para vocês também, eu faço com muito amor, com muito carinho, esperando de coração que vocês gostem, tá certo? Então aqui ficou o lugar americano com essa escrita muito linda, olha só, gente, que linda, então para Papai Noel, peguei um garfinho, tá gente, esse garfinho também foi da Shen, ó, o cabinho dele imitando um galinho, né, um galinho de madeira, de pau, sei lá, gente, é um galinho, mas é lindinho demais e para essas comidinhas, sabe, pequenas, essas porções, né, esses lanches, é ideal para petiscar, para comer um bolinho, dá super. E aqui ficou o guardanapo do lado esquerdo, como esse porta guardanapo de pinha, olha que lindo, gente, que ficou, amei, apaixonada, tá? E eu fiz o teste antes, você pegar o que você tem e vai vendo que combina, que fica legal, coloquei o guardanapo verde com a taça verde, também ficou muito bonita, mas aí eu optei, Raíssa também gostou bastante para deixar aqui com o vermelho, por ter esses detalhezinhos da bengala aqui, a gente acha que super combinou, tá certo? E aqui está esse prato maravilhoso, lindíssimo demais, gente, olha que prato lindo, muito lindo, né? E aqui ficou o pratinho centralizado, aqui do meu lado direito, o meu pires com a xícara, olha a colher, gente, como ficou linda, delicada, aqui desse lado eu deixei a colher que tem o pinheiro, aqui na minha direita também a taça, aqui no centro, aqui no meio, coloquei o bolo, ia colocar essa tábua de madeira aqui, mas aí ia ficar muito em cima dos lugares americanos, eu resolvi deixar assim, dessa forma, as pinhas nas laterais para trazer mais uma decoração e super combinando, tanto com o porta guardanapo, quanto o pé de pinheiro que tem aqui no selo dessa carta, e ficou linda, gente, olha só, vocês gostaram? E aqui eu vou trazer a garrafa do café, que já tá ali, vou passar um cafezinho fresquinho, vou fazer o suco de abacaxi, como eu falei, enfim, vou trazer o restante das coisas, que o pão de queijo tá quase bom também, mas eu estou encantada, gente, olha só que linda, linda, maravilhosa, grata ao senhor mesmo, por me proporcionar esses momentos, por ter dado condições, né, de estar comprando esse ano, mais alguns itens assim, voltados mais temáticos para o Natal, mas a gente só tem a agradecer, né, que tudo é no tempo, e eu gosto muito, fico feliz de compartilhar com vocês, porque eu sei que a maioria das pessoas aqui são todas donas de casa, maravilhosas, que tiram esse tempinho precioso para me assistir, e bora continuar assistindo, e bora continuar assistindo, e bora continuar assistindo, Amém. Amém. Pronto, amores. Mesa finalizada com sucesso. Mais um maná do céu, gente. Fiquei muito satisfeita, muito feliz com o resultado. A mesa ficou lindíssima. E quando a gente serve o nosso alimento, que a gente tanto gosta, ela fica mais linda ainda, gente. Então, ficou assim. Nesse cantinho aqui, nesse tronco de madeira, eu coloquei a garrafa vermelha, certo? Aqui coloquei a pinha, né? Aleatória aí pra trazer aquele charme pra mesa. Aqui coloquei o Papai Noel. Hoje a Mamãe Noel não está participando desse café da tarde, mas ela vem participando em outros aí, tá, gente? Então, se prepara que ainda vai ter bastante mesinha. E como eu falei, aquela mesa que foi mais comentada, que eu percebi que teve mais likes, mais comentários, que vocês mais gostaram, vai ser a que eu vou repetir aqui na minha casa no dia do Natal, tá certo? Então, amores, aqui tá o leite em pó. Aqui ficou a mini árvore nevada com o lacinho vermelho, muito lindinha ali, trazendo um charme. Papai Noel aqui dando o ar da graça. Olha que lindo, gente. Eu ia colocar a Mamãe Noel, mas como tá bem temática aí do Papai Noel, deixei assim, até porque a mesa já tá bem cheia, graças a Deus, bem farta. Então, ficou assim, dessa forma, tá, gente? Mas eu amei. Aqui coloquei um pires pra servir de base pra jarra, coloquei suco de abacaxi, coloquei pouco, a jarra menor, porque o maridão ainda não chegou, então eu sempre começo fazendo aquele lanche, né? Aquele café da tarde com raíça. E quando ele chega, a gente repete, gente. Eu sou 10, eu amo repetir aí aquele lanche gostoso, aquele café maravilhoso. Então, aqui tá o suco de abacaxi com a colher aqui pra ir mexendo, porque como o abacaxi é igual o maracujá, né, gente? Ele vai sentando ali, então você tem sempre que tá dando aquela mexidinha na hora que vai se servir. Aqui nessas minis tigelas aqui no formato de árvore, né, de pinheiro, de cerâmica que comprei na Le Biscuit também, coloquei os pães de queijo e aqui os palitinhos que comprei na Riachuelo também, ó, gente. Os palitinhos de pinheiro, olha que coisa linda, gente, muito lindinho, né? Trouxe um charme, coloquei aqui. Aqui no meio tá o nosso bolo, coloquei uma faquinha pra tá partindo o nosso bolinho de trigo. E aqui tem outro pinheiro também, com outros pães de queijo aqui, com os palitinhos também. E aqui nesse cestinho de Papai Noel, esse cestinho lindo também, coloquei alguns biscoitos que a gente ama, né, de cacau com castanha. Aqui outra pinha. E aqui nessa tábua de coração de pinhos, coloquei os rapidez, dois de atum e um de queijo com orégano pra raíça. Coloquei esse pegador aqui dourado, caso precisar, pra pegar um biscoitinho, um rapidez. Mas lembrando que quando a gente vai sentar a mesa, as mãos sempre estão limpas, vou lavar as mãos. Mas ficou assim o resultado, gente. Vocês gostaram? Eu estou apaixonada na minha mesinha de hoje, gente. Espero muito que vocês também tenham gostado, tá certo? Vou me servir aqui, né, pra vocês verem como sempre. Gosto que vocês vejam. Mas desde já satisfeita com o resultado. E deixa pra mim aqui se vocês gostaram também. Amores, mais uma coisinha. Como eu sempre finalizo, coloco um toquezinho no final, quando eu tô tomando café, ou janto, ou almoço. Então já vou me despedindo de vocês por aqui, tá certo? Cheiram no coração a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E vem aí, Viviane, se servindo com raíça, tá certo? Pra você se animar, fazendo a casa de vocês. Menina, só uma coisinha que eu ia esquecendo. Tô aqui empolgada tomando meu café da tarde com raíça. Não esqueça de assim que terminar esse vídeo, conferir as mesinhas das meninas, tá certo? Tenho certeza que vocês vão gostarem bastante. O ventilador já tá ali, gente, rodando, porque ninguém aguenta o calor. Mas é isso, não podia esquecer, porque eu sei que as meninas prepararam uma mesa especial pra vocês também acompanharem aí da casa de vocês, tá bom? Cheiram, amores!